Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você for assistir esse vídeo Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, participe, comente Pois isso ajuda a gente a construir o conteúdo do canal E hoje, nós estamos aqui na trilha para a Cachoeira do Tombador E hoje, nós estamos aqui no canal Estamos agora aqui, pegando uma pequena trilhazinha para a gente sair aqui na Cachoeira do Tombador A gente está aqui em Nobres, Mato Grosso E aí vamos fazer aqui um tour Aproveitando o dia que começou com muita chuva E aí, como a gente não desistiu de fazer o rolê Vamos pegar aqui a trilhazinha Para sair na Cachoeira Aí gente Só errei o nome, é Tombador, tá gente? Cachoeira do Tombador Errou! E aí nós vamos passar aqui Já para conhecer o caminho Eu ainda vou indicar outro lugar para você comprar Lá na Yamaha Na Yamaha o cara consegue brigar por pontos Aqui em Mato Grosso O legal é que você tem muitos lugares que você pode aproveitar Para fazer e conhecer um lugar bem diferente Então vamos fazer uma trilhazinha aqui bem show de bola Então aí vamos para a Cachoeira do Tombador E aí É assim as coisas Os galhos Tomar cuidado para não se enroscar O que foi? Vou lá pegar a bateria Senão vai ficar falando Então vai Então vai Um pouquinho da trilha É uma trilha Não é tão complicada de fazer Dá para fazer Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Só tomar cuidado Porque tem Esse tipo de situação aqui, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado Mas é uma trilhazinha legal A gente está aqui no meio da reserva Só tomar cuidado Só tomar cuidado Não vacilar Porque Dá molhado Tem muita Folha no chão Infelizmente tem esse tipo de cidadão E o cara entra aqui Não consegue trazer Uma sacolinha para levar seu lixo Para com essa porra aí Meu irmão Porra, eu não sou nenhum babaca não Esse bando de paternista Foi dos alunos criados A leite com pira A ovo maltino A pão com mortandela Nós vamos chegar aqui no trecho Em que o Gustavo disse que tem uma escada Eu acho Acho que é aqui A gente pode falar assim Ah, uma escada Você vai pensar o seguinte Escada É isso aqui Escada é isso aqui, tá? Uma escada que não dá para vacilar não Porque assim, olha só E morreu Lá embaixo está o rio Aí que eu estou pegando aqui um Pequeno obstáculo Aí é o seguinte, cara Como é um obstáculozinho Eu vou travar a câmera Para me fazer com mais segurança Para fazer esse Olê aqui Eu optei por não usar Uma bota De motociclista simples, né? Eu fui lá em uma loja Em São Paulo Que vende muitos produtos Para quem curte fazer montanhismo Uma coisa mais aventureira E aí comprei E aí comprei Essa bota Que é própria para isso E ela é Impermeável Nossa senhora, hein? Agora Elasticidade 10, né? Vai bem melhor Deixa eu parar de gravar aqui Bem, a mochila se recusou A passar aqui, né? Eu não tenho tanta Elasticidade como tem a Giovana Tem que passar por baixo E aí nós estamos chegando na Cachoeira do Tombador E aí tem aqui Uma escada Segundo o Gustavo Dá acesso a uma estrada de terra Aqui em cima E nós não viemos por ela A gente veio pela própria BR E aí depois de uma caminhadinha De uns Mais ou menos Uns 8 a 10 minutos Você chega aqui Na cachoeira Aí o trecho fica um pouquinho mais Acidentado Mas dá pra Dá pra chegar Vai ter que tomar cuidado Pra você Não se machucar E eu tô gravando Me equilibrando aqui E aí gente Chegamos Olha aí Essa É a cachoeira do Tombador Fizemos aí um roteiro pra chegar aqui Não muito convencional E aí tá aqui a Giovana Fazendo um processo aí De definição Do caminho que ela vai tomar Vamos lá Vamos lá Eu acho que sim Eu acho que sim Você pode pular E eu filmo Eu também acho que é tranquilo Eu também acho que é tranquilo Pular Sério Sério Priscila Alex Vocês perderam Sinto muito Sinto muito pra vocês Não vieram Fugiram Olha que beleza Mais um roteiro Que a gente coloca aí no canal Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Agora Preparando pra ir embora Nós conhecemos aqui A cachoeira do Tombador Aqui em Nobres É um acesso um pouquinho mais difícil Mas muito legal Se fazer O pessoal tá começando Se trocar Nós vamos agora Pra um outro ponto aqui De Nobres E o nosso guia Estava Que fez a honra aí De apresentar A cachoeira do Tombador Pra gente E aí o Anthony Nessa posição ridícula Tentando se vestir Olha só que coisa ridícula Cuecão de couro Mano Mas enfim Cara Cachoeira do Tombador Se tiver a oportunidade Vem aqui em Cuiabá Pra conhecer Entrada Franca Nobres Bacana Dá pra vir aqui Foi 132 quilômetros Pra chegar aqui Mas Valeu muito a pena Aproveitar um final de semana Tendo essa paisagem É um lugar super show de bola Pra vir na estiagem Porque Como choveu ontem A água fica um pouco mais turva Mas Num período de estiagem A água fica praticamente transparente Show de bola Outro Itinerário que dá pra fazer de moto Super bacana de se conhecer Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.